Oi gente, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal. Se você é novo por aqui, te convido a se inscrever, ativar o sininho de notificações e não esqueça de conferir se no seu aparelho de celular, na parte de configurações, vá em notificações e confira se o YouTube está ativado. Caso contrário, as notificações não chegarão para você. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como fazer este vestido que vocês viram aí na abertura desse vídeo. Ele é muito fácil de fazer, utiliza pontos básicos do crochê e fica com esse resultado muito lindo aí que vocês viram. Se você já gostou desse vídeo, compartilhe aí com seus amigos para ajudar na divulgação e para que outras pessoas também possam aprender. Se teve alguma dúvida, coloque aqui embaixo nos comentários, coloque também sugestões, diga para mim o que você achou e bora para o tutorial! Vamos usar a agulha de 2,5 mm e vamos começar aqui fazendo a laçada bem apertadinha e vamos fazer aqui um total de correntinhas que seja a medida do seu ombro até a sua cintura multiplicado por 2. Então, você meça o seu ombro até a sua cintura, tá? E multiplique por 2. Vai ser a medida que você precisa ter aqui do total de correntinhas. Use uma fita médica, uma régua, tá bom? Agora, eu fiz aqui 3 correntinhas a mais e aqui na quarta correntinha eu vou fazer um ponto alto. E ficou como se eu tivesse 2 pontos altos. O primeiro sendo considerado pelas 3 correntinhas, mais o ponto alto que eu fiz agora. Vou fazer uma correntinha, vou pular um ponto da base e no próximo eu vou fazer um ponto alto. Venho aqui no próximo ponto da base e faço outro ponto alto. Fiquei aí com 2 pontos altos novamente. Outra correntinha, eu vou pular outro ponto da base e no próximo faço um ponto alto. E a receitinha é essa, gente. São 2 pontos altos, 1 correntinha pulando 1 ponto da base e mais 2 pontos altos. Vamos fazer isso até o final. Cheguei no final, viro o trabalho. Vou fazer uma, duas, 3 correntinhas, que vai ser como um ponto alto. Vou fazer mais uma pra separar. E venho aqui, ó, nesse espaço e faço 2 pontos altos. Dentro desse espacinho aqui. Agora, é fácil, gente. É só fazer 2 pontos altos em cada espaço desse e uma correntinha de separação. A gente vai fazer isso até o final. E no caso aqui, gente, eu troquei a cor da linha de duas em duas carreiras, tá? Ó, cheguei aqui no final. Aí, venho aqui no cantinho e faço um ponto alto. Terminei a carreira. Vou trocar a minha linha. Agora, é só laçar a linha de outra cor. Passar aqui por dentro do pontinho da linha anterior. Vira o trabalho. Tem que ficar bem apertadinho esse ponto aqui. E você pode até amarrar uma linha de uma cor para outra linha anterior, tá, gente? Pode amarrar as duas aqui pra ficar bem firme. Depois, eu vou amarrar. E vou fazer aqui as 3 correntinhas iniciais. E dentro desse espaço aqui, eu faço um ponto alto. Assim, eu fico com 2 pontos altos. O primeiro representado pelas 3 correntinhas e o segundo que eu fiz agora. Ó, faço aqui os 2 pontos altos dentro desse espaço. E vamos seguir com a receita, que a gente já sabe qual é, né? Eu fiz aqui um total de 24 carreiras. Que é a metade da largura da minha parte da frente do corpo, tá, gente? Aqui, vocês vão medir a largura do seu busto. Pode pegar a fita métrica e dar a volta no seu corpo. Vai medir quanto deu e vai dividir por 4. E aí, você vai fazer essa parte aí, tá? Eu vou fazer aqui um acabamento em toda a volta desse trabalho com a linha preta. Eu sei que vocês vão reclamar que é uma linha escura, mas não tem segredo, não, gente. Dá pra entender direitinho. Olha só. Eu vou enganchar aqui a linha preta, bem aqui nesse último pontinho. Vou amarrar. E vou começar fazendo pontos baixos. E vou fazer o acabamento todo ao redor dessa peça com pontos baixos, tá, ó? Aqui dentro de cada espacinho, eu vou fazer dois pontos baixos. Fiz aqui. Aí, vou pular pra esse próximo espaço aqui. E vou fazer mais dois pontos baixos. Vou dar a volta toda assim, tá? Mas tem um diferencial quando a gente chega em um outro lado dessa peça aqui. Eu já já vou mostrar pra você. Nessa lateral aqui, eu só segui fazendo dois pontos baixos em cada espacinho desse. Cheguei aqui no final, ó, vou fazer aqui os dois pontos baixos. Faço uma correntinha pra virar. E vou fazer aqui mais dois pontos baixos no mesmo buraquinho, no mesmo espaço. Ó, dá pra ver que já virou, tá vendo? Aí, agora, eu vou fazer o seguinte. Esse é o lado que é diferente. Em cada pontinho aqui da base, eu vou fazer um ponto baixo. Ó, aqui são dois pontos altos que a gente fez na carreira anterior. Então, em cada um eu faço um ponto baixo. Venho aqui no espaço da correntinha, outro ponto baixo. E venho aqui nesses dois e faço também dois pontos baixos. A diferença é só essa quando a gente vira o lado da peça, tá? Aqui eu vou seguir os pontinhos do ponto alto da carreira anterior. E no espaço, eu faço um ponto baixo. E o ponto é ponto baixo direto, tá, gente? Ó, tô chegando aqui no final. Aqui na viradinha, é a mesma coisa. Vou fazer dois pontos baixos, uma correntinha e emenda com aqueles dois pontos baixos ali, que eu já tinha feito quando eu comecei a trabalhar. Terminando aqui o segundo ponto baixo. Uma correntinha e fecho com baixíssimo aqui nesse primeiro pontinho. Pronto, dei a volta toda. Vou fazer mais uma carreira pra ficar um acabamento mais bonitinho, tá? Sempre pontos baixos. Não tem diferença, ó. E agora sim, em cada ponto de base, eu faço um ponto baixo. Não tá dando pra enxergar muito bem, porque é linha preta. Mas, é só em cada pontinho da base, você fazer um ponto baixo, tá bom? Só isso. E vai dar a volta toda novamente. E se você tá gostando do vídeo, já clica aí embaixo na mãozinha. Clique em gostei, porque é muito importante pro canal. E compartilha também esse vídeo com seus amigos. Eu faço duas peças como essa, tá bom, gente? E agora, eu vou costurar esse pedacinho aqui e esse pedacinho aqui. Aí, vocês vejam qual é a largura que vocês querem que fique do decote, tá? Eu vou costurar aqui de uma forma que eu veja, eu experimente, veja se o meu decote tá muito baixo, tá muito alto. Aí, vocês vejam no corpo de vocês e costurem. Porque uma parte é da frente, a outra parte vai ficar nas costas. Ó, vou costurar aqui, pontinho de vai e vem. Vou pegar aqui, unir as duas peças. E vou pegar a correntinha na parte interna de cada uma, da peça do lado de lá e da peça do lado de cá. Vou pegar uma argolinha só, tá vendo? E vou costurar no vai e vem. Ó, costurei aqui essa parte. Deixei aqui aberto, que é o decote, onde vai passar a cabeça. Aí, vocês deixam a abertura que vocês quiserem, tá? O meu ficou assim, olha, já tem uma blusinha. Agora, eu vou costurar a lateral, deixando a abertura aqui da cava. Vocês também têm que colocar no corpo e ver qual é a abertura que precisa aí pro corpo de vocês, pra largura do braço de vocês, tá? Vou costurar esses ladinhos aqui. Da mesma forma que eu costurei no vai e vem, a parte do meio eu costuro as laterais. Deixei aqui, ó, já tem a cava. Aqui, ó, aqui o decote. E já temos a parte da blusa. Agora, aqui embaixo, gente, eu vou começar a trabalhar a cintura. Veja bem como eu vou fazer. Eu vou prender a minha linha aqui na lateral. Vou começar a trabalhar pela lateral da blusa. Vou amarrar aqui a minha linha preta. Fiquem tranquilos, eu vou explicar tudinho, gente. Não se preocupem por conta da cor da linha, mas eu precisava fazer nesse tom, porque é um tom diferenciado, tá? E, ó, enganchei a linha, amarrei e vou fazer aqui, ó, vou entrar aqui no pontinho da separação das duas peças. E vou fazer aqui, ó, uma, duas. Pode fazer duas correntinhas. Ou até três, não tem problema. E no próximo ponto da base, eu faço um ponto alto. E vou seguindo, fazendo um ponto alto em cada ponto da base. Só isso, gente. Vai olhando o pontinho da base, fazendo um ponto alto. Chegou no final, é só fechar com baixíssimo. Agora, eu vou colocar um elástico. Por quê? Porque ficou bem larguinho por conta do busto e eu quero que a cintura dê uma afinada. Então, eu vou colocar um elástico. Aí, vocês têm que fazer assim. Pegam o elástico e meçam na cintura de vocês, diminuindo uns quatro dedinhos do tamanho da cintura. Esse é o tamanho do elástico. Aí, vocês costurem aqui como eu tô costurando. Pode ser a máquina também, tá, gente? Eu costurei a mão mesmo, pra unir as duas partes aqui, as duas pontinhas do elástico. E o meu elástico já vai ficar na largura certa. É fazer só isso, tá? Medir a cintura. E tirar quatro dedinhos dessa medida. Agora, eu vou posicionar o elástico assim, olha. O meu ponto da frente tá aqui, pra começar a nova carreira. E a linha tá lá atrás do elástico. Aí, você faz o seguinte. Você puxa um pouquinho esse ponto, pra ficar da altura da largura desse elástico. E faz assim, ó. Um ponto baixo. E agora, vamos começar. Lacei e vou seguir fazendo ponto alto, tá, gente? Em cada ponto da base, ó. A única diferença é que você tem que puxar o ponto, pra ele ficar na largura do elástico. Só isso. Aí, você vai seguir fazendo um ponto alto em cada ponto da base. E a diferença é que você vai puxar esse pontinho, pro elástico ficar dentro dele, bem esticadinho, bem certinho. Olha, puxei o ponto bem pra cima, assim. E fecha aqui o meu ponto alto. Vai ficando assim. E vamos fazer isso em toda a volta. Cheguei aqui no final, venho aqui no primeiro pontinho que eu fiz e fecho com o baixíssimo. Pronto. O meu elástico já tá aí dentro, colocado, bonitinho. E vou fazer uma segunda carreira agora, sem elástico, tá? Ó, já temos até uma blusinha aí. Se você quiser finalizar, você já tem uma blusa, com uma cinturinha definida pelo elástico, né? E você pode colocar quantos elásticos você quiser. Eu vou colocar esse aqui. E vou começar agora uma outra carreira, que vai ser um pouquinho diferente. Olha só. Fiz três correntinhas. E fiz um ponto alto, no próximo ponto da base. Aí faço uma correntinha de separação, pulo um ponto da base, e no próximo eu faço um ponto alto. Outra correntinha, pulo um ponto da base, no próximo eu faço um ponto alto. E vai ficar com esses buraquinhos assim, ó. Esse espacinho entre os pontos, tá? Cheguei aqui no final, vou fechar com baixíssimo. Dei a volta em toda a carreira, fiz uma correntinha, né? E fechei com baixíssimo. Vou fazer mais duas carreiras iguais a essa, tá? Ó, fiz as três correntinhas. Dentro desse espaço aqui, eu fiz um ponto alto. Faço outra correntinha. E aí, vou seguindo assim, ó. Em cada espaço desse aqui, eu faço um ponto alto. Correntinha. No próximo espaço, um ponto alto. E vou seguir essa minha segunda e a terceira carreira também. Vai ser igual a essa aqui. Olha só. Fiz três carreirinhas nesse pontinho. Tá vendo? E agora, eu vou colocar o meu último elástico. Da mesma forma que eu fiz lá no início, gente, vocês vão fazer aqui, ó. Só que a diferença, como o pontinho de baixo é diferente, é que em cada espacinho aqui, ó, eu vou fazer o ponto alto. Tá vendo? E cada espacinho desse, eu faço dois pontos altos, na verdade, tá? Ó, em cada espacinho, são dois pontos altos, sem correntinha nenhuma, tá? É só fazer isso, ó. Dois pontos altos aqui dentro. Puxando para o elástico ficar esticadinho. Ó, fiz um. Faço o outro. E vou seguindo assim, dando a volta, colocando aqui o meu último elástico. E vai ficar assim. Pronto, finalizei. Não ficou uma blusinha linda? Só que eu quero fazer um vestido. Então, eu vou continuar trabalhando daqui para baixo. Aqui, eu fiz a parte acinturada, né? Porque ela fica larga por conta do busto. Vou enganchar a linha de outra cor. No caso aqui, eu coloquei azul. Começando sempre pela lateral. Fiz aqui uma correntinha. Duas. Três. Que corresponde a um ponto alto. Venho aqui no próximo pontinho da base. No próximo espacinho do ponto. Faço outro ponto alto. Ficaram com dois pontos altos juntos. Aí, eu faço o quê? Eu pulo um ponto da base. Ah, fiz uma correntinha antes, tá, gente? Uma correntinha. Pulo um ponto da base. Aí, no outro, eu faço um ponto alto. E no outro, faço outro ponto alto. Outra correntinha. Pulo um ponto da base. No próximo, um ponto alto. E no outro, outro ponto alto. Foi o que nós fizemos quando nós iniciamos o nosso trabalho. A primeira carreirinha, tá? Ó, eu fiz duas carreiras assim. Sendo que a segunda é dentro de cada espacinho. Uma correntinha. E dentro de cada espacinho, dois pontos altos. É o mesmo ponto do início do trabalho, tá, gente? Não tem erro. E vou seguir fazendo duas carreiras de cada cor. Vou trocando a cor a cada duas carreiras. E fui descendo, descendo, até ficar na altura da saia que eu queria. Aí, vocês vejam aí a altura que vocês querem que fique. Vai trocando a cor da linha. E aqui no finalzinho, eu vou fazer um acabamento com a linha preta. Pra seguir o padrão do vestido, que tem acabamento nas capas, no decote. E agora, vai ter um acabamento também aqui na barra. Então, eu vim aqui, amarrei a minha linha preta. Num espacinho desses do ponto aqui, ó. E vou trabalhar essa minha última carreira aqui, ó. Fazendo uma, duas, três correntinhas. E em cada ponto da base, eu vou fazer um ponto alto. Então, o ponto que eu vou fazer aqui pro acabamento, é ponto alto sobre cada ponto da base. Assim. E quando chega no espacinho, eu faço um ponto alto também. Então, é só ponto alto, sem correntinha nenhuma, tá, gente? Vocês vão seguir aí, fazendo isso até dar a volta toda. Ó, o último ponto da base aqui. E vamos fechar com um baixíssimo aqui, no primeiro ponto que eu tinha feito. Pronto, fiz o meu acabamento todo em ponto alto. Vou cortar a minha linha, vou arrematar. Dá aqui aquele nozinho. Pronto. E agora, vamos esconder todas essas linhas aqui. Você pode amarrar a anterior, com a que você começou a fazer. Dá um nozinho. E esconde por dentro, que isso eu já ensinei a fazer aqui nos outros trabalhos. Eu resolvi colocar um forro na saia, porque como tem esses furinhos, com saída de praia, funciona muito bem. Mas, como vestido, o ideal é você colocar um forrinho. Então, eu cortei uma lycrazinha, própria pra forro. Ela é bem fininha. Ela tem um elastano muito bom. E cortei na mesma largura da saia do vestido. Marquei aqui a bainha. Vou passar a costura de zigue-zague, que é o melhor ponto na máquina, pra você trabalhar nesse tipo de tecido, tá, gente? Tudo em zigue-zague. Ó, passei ponto zigue-zague aqui. Fechei as laterais. E aqui em cima também, ó, eu fiz um acabamento fininho, com ponto zigue-zague. E vou prender essa saia aí, com a agulha, é, costurando a mão mesmo. Eu vesti o forro aqui no meu vestido. Tá vendo? Ó, encaixei ele aqui. O vestido tá do lado avesso. E aqui, ó, na primeira carreirinha de ponto, abaixo do elástico, eu vou costurar com agulha e linha. Pontinhos pequenininhos, dando toda a volta nessa parte aí da cintura. E pronto. Muito obrigada por assistir. Conto com você aqui no próximo vídeo. Um grande beijo, fique com Deus. Tchau! 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 Tchau!